O governador Eduardo Leite recebeu deputados da base aliada para apresentar as modificações realizadas no âmbito da Reforma RS. As novidades são resultado de uma agenda de diálogo com os parlamentares. As mudanças alteram a proposta do novo plano de carreira do magistério, com aumento salarial em todos os níveis e classes estabelecidos pela Reforma. Uma nova classe foi apresentada, desmembrando professores com mestrado e doutorado. O salário de um professor com nível doutorado classe F, a mais alta, pela Reforma apresentada em novembro, seria de cerca de R$ 3.800. Pela nova proposta, o salário passa a ser R$ 4.752 em 2020, mais de R$ 5.000 em 2021 e mais de R$ 5.300 em 2022. Na classe e nível mais baixos, o mínimo que um professor receberá em 2022 é R$ 3.064. Atendemos, especialmente no que diz a respeito ao magistério, com uma visão muito consciente da necessidade de nós termos uma política remuneratória que estimule a carreira e torne a educação realmente uma alavanca, um instrumento de desenvolvimento, uma carreira respaldada com remuneração adequada. Na coletiva de imprensa, o governador deu o exemplo do ganho real de um professor em início de carreira. Comparado ao que os educadores recebem hoje, daqui a três anos, com a nova proposta, haverá aumento salarial de 26% para quem tem graduação, 32% no caso de especialização e 56% para quem possui doutorado. Também estão mantidos benefícios como o aumento do abono família e o fim do desconto do vale-refeição para quem ganha até R$ 2.450. Sobre a tramitação da proposta na Assembleia, o governador citou reformas promovidas em outros estados. O Maranhão fez uma apresentação da proposta de reforma previdenciária numa terça-feira e aprovou numa quinta. O Amazonas apresentou na segunda-feira, a última aprovou na terça. O Piauí aprovou quase no mesmo dia a sua reforma previdenciária. O Paraná aprovou em 15 dias, em três sessões, no mesmo dia, a sua proposta de reforma previdenciária, de proposta de emenda constitucional. Se todos esses outros estados que não têm talvez 10% do problema previdenciário, alguns deles que o Rio Grande do Sul tem, a situação da Previdência do Rio Grande do Sul é a pior no Brasil, se você comparar o que é o nosso déficit previdenciário à nossa receita e à nossa população. Então o Estado do Rio Grande do Sul não pode ficar para trás. A expectativa é que os projetos sejam votados na Assembleia na semana que vem. Legenda Adriana Zanotto